Na Terra, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier Na Terra, Deus nos concede o corpo, através de pais amigos. Cada um de nós se lhe faz o inquilino temporário, em regime de responsabilidade. Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará o relatório dos próprios dias. Deus nos oferta os laços afetivos pelos princípios da afinidade. Podemos valorizá-los ou não, conforme o nosso próprio arbítrio. Deus nos cede a propriedade, por intermédio das leis organizadas pelos próprios humanos. Daremos conta do usufruto respectivo. Deus nos oferece as sementes pelos recursos da natureza. Plantio e colheita são sempre de nossa escolha. Deus nos confia o dinheiro, através do trabalho da generosidade alheia. Somos responsáveis pela aplicação da finança que nos seja acreditada. Deus nos habilita para a eficiência com máquinas diversas, por meio da própria inteligência humana. Compete a nós, outros, a programação e a condução delas. Em suma, toda a criação e doação das vantagens de que dispomos, procedem de Deus. Entretanto, é justo reconhecer que todos os êxitos e problemas da utilização pertencem a nós. Assim seja.